Olá amigos e amigas, tudo bem? Como é bom? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal do Cinema Feras e hoje com muita satisfação vou falar do filme Therifier, um novo hit do cinema de horror independente norte-americano, o filme é de 2017 e é dirigido pelo senhor Damien Leone. No filme, o que nós vemos no filme? Mais um palhaço assassino para a grande galeria de palhaços assassinos em ação, só que ele é um palhaço muito malvado, muito sanguinário, muito tosco, que é o Art the Clown. O Art the Clown no filme nós o vemos em ação, aterrorizando inicialmente duas meninas na noite de Halloween. Só que a coisa começa a surgir do controle, começa a envolver tanto essas duas meninas quanto todos que cruzam o caminho delas e a irmã de uma delas está indo ao encontro delas e mais tarde vai se encaixar na história. O filme é de um gole muito brutal, é um filme muito tosco, no bom sentido, é um filme muito irresponsável, no bom sentido, é um filme muito politicamente incorreto. Eu vou falar mais do filme em si em breve, mas eu tenho que falar falar do início dessa história. O Damien Leone tem duas datas, 2009 e 2011. Ele fez um curta chamado Terrifier, mesmo título do homem, e nesse curta de 20 minutos ele mostra a história de uma moça que está sozinha na estrada de carro para um posto de gasolina onde aparece um palhaço. E aí começa uma jornada de terror dessa moça nessa moça nessa estrada, um palhaço, mutilações, loucuras em sangue. É um curta bem legal, bem perturbador, bem doentio, doentio, muito Tarja Preta. Aí ele vê esse curta, apresentando o tal do Arthur The Cloud. Aí, em 2013, ele fez um longa que é uma antologia de histórias de terror, chamada O Zinf, que se passa no Halloween, e mostra as aventuras de um papá que está com um casal de crianças em uma casa. E uma das crianças chega com uma fita VHS, e essa fita VHS tem umas histórias, uns contos macabos. E a história, ela diz isso aí, ela é uma casa com as crianças, existe uma de maior ameaça, e uma das histórias é justamente o Terrifier, o curta dele, que é a terceira história que aparece no tal, o fim da distância. Daí, depois de todo esse processo, ele faz o longa filme da Terrifier, em 2017. Então, esse menino, as influências dele são múltiplas, embora no final ele dedica o filme ao George Romero, ao Wes Craven e ao Tom Hooper, ele vai, as começas dele vão muito além disso. Mas dessa triga de diretor, ele tem muito dos filmes iniciais desses cineastas, tem muito do Down of the Dead, tem muito do Martin, por exemplo, do Romero, ele tem muito do Last House on the Left, do Wes Craven, ele tem muito do Massacre da Serra Elétrica e do Death Trap, são dois títulos, né? Também do Tom Hooper, ele tem essa coisa mais setentista, mais exploitation, mais crua. Embora trabalhe muito também com o dos elementos do Slasher tradicional. Ele usa todos os truques possíveis e imagináveis pra assustar, pra manipular o espectador. Ele tem influências de coisas até da Troma antigas, como o Bloodsucking Freaks. Ele tem muito, por exemplo, já se matou no Curta, influências do Fulte. No Curta, ele mostra a menina levando umas correntadas, que é uma referência já ao Don Tortilla Duckling, né? Não sei se você viu São Peperinho do Fulte. Mas ele tem aquela crueza agora artesanal do Fulte também. O filme tem cenas inacreditadas. Ele consegue até ser mais gole que o Victor Crow e o Último. E é tudo muito caseiro, tudo muito tosse, muito artesanal. E isso é interessante, isso também tem muito da época. E é engraçado que a qualidade, entre aspas, do gole no Terrifier, do longa, ela vai lamentando quando se apresentou no final, até como ele tem com o William. Eu acho que eles pegaram o orçamento e arrombardaram para o final fazer umas coisas mais... Ele é um pouco mais elaborado agora na parte final. Mas é uma sangreira desenfreada. É um filme muito, muito alucinado, muito desesperado. Ele é uma coisa... Esse palhaço é um monte de saída do inferno. Ele é assustador. Ele é cruel, ele é cruel, ele é desumano. Ele é cínico, ele é debochado. Ele é um demônio encarnado num palhaço. O Witch do lado dele... Coitado, o Witch é um coitado desse art da Clown. Então é isso. Se vocês querem um palhaço assassino realmente sanguinário, assistam o Terrifier do Sr. Damien León, 2017. Vocês vão gostar que eu sei. Tchau, tchau.